Atenção! Oi, dá da partida para o segundo par, eu largou com atraso, Wonderful Day, Capitão América toma a ponta, Tempest Black corre em segundo, Wave Hit em terceiro, ponto seto em quarto, John Manage em quinto, avançando Lorde Felipe em sexto, Wonderful Day em sétimo, Jordan no oitavo. Passam da primeira para a segunda metade, a reta oposta e Capitão América tem cabeça e pescoço de vantagem para Tempest Black, junto a Ser Quintana em segundo, avança, tenta a primeira, vários e vários. Wave Hit em quarto em terceiro, Wonderful Day, aparece em quarto, cabeça, ponto certo em quinto, John Manage em sexto, Lorde Felipe balançado em sétimo, Jordan no oitavo. Passam da primeira para a segunda metade, a varente, a briga prossegue por dentro, Tempest Black, por fora Capitão América, cabeça a cabeça, sete, oito, nove, corpos de vantagem por dentro, Wonderful Day, Corre em terceiro, Wave Hit em quarto, ponto certo em quinto, por dentro, John Manage em sexto, Antor na curva, chegada, e entrou pela reta, afinal, Tempest Black voltou a ponta, livrou cabeça e pescoço de vantagem para Capitão América, correndo em segundo, Wonderful Day em terceiro, com ponto certo, Capor Fora, mais próximo em quarto, tenta a terceira, trezentos do vencedor na ponta, Tempest Black, ele tem um corpo, um de luz de vantagem, vai avançando, Capor Fora, o ponto certo, tomou a segunda, e avança por fora, duzentos do vencedor, Tempest Black, vantagem menor, tem dois e três, cobre vantagem, ponto certo, corre em segundo, e avança por fora, e vai lutar pela primeira, Tempest Black lá por dentro, ponto certo, ele vem voando baixo e vai dominar, livrou cabeça, cruza uma faixa final, primeiro para ponto certo, segundo para Tempest Black, depois, Join Manager, Wonderful Day, Giordano, Lorde Felipe, e os demais, anunciamos a vitória para ponto certo, meia dúzia.